Hoje você vai aprender sobre o dízimo de uma forma que talvez você nunca viu. Tenho certeza que até o final desse vídeo, você será edificado com o que vai aprender. Tudo que será ensinado aqui está contido na Palavra de Deus. O dízimo emerge como um tema complexo, possivelmente pela inerente controvérsia associada ao dinheiro. Nos dias atuais, observamos que, nos púlpitos da maioria das igrejas, há uma forte ênfase na aplicação do princípio do dízimo. Alguns usam o dízimo para oprimir as pessoas. Outros usam o dízimo para alcançar almas que estão perdidas. Alguns usam o dízimo para enriquecer. Outros usam o dízimo para ajudar os pobres. Alguns dão o dízimo com medo do devorador. Outros dão o dízimo como forma de gratidão. A relevância do dízimo nos dias de hoje é um ponto de questionamento. Será que ele se encaixa na era do Novo Testamento, caracterizada pela graça em que vivemos, ou é uma prática obsoleta? Segundo essa perspectiva, o dízimo consiste em contribuir com 10% do rendimento para a instituição religiosa a qual se está vinculado. Essa quantia é destinada a suportar as despesas da igreja, como aluguel, contas, salários do pessoal, missões, entre outros. Para muitos, deixar de entregar o dízimo é considerado um pecado. E frequentemente referem-se a passagens bíblicas, como Malaquias, que adverte sobre roubar a Deus ao negligenciar os dízimos e ofertas. Entretanto, é crucial analisar a aplicabilidade dessas passagens do Velho Testamento, especialmente a lei mosaica subjacente, que vigorava na época em que foram escritas. O Antigo Testamento, embora parte das Escrituras Sagradas, foi destinado aos judeus sob a lei mosaica, antes da chegada de Jesus Cristo. Com a abolição dessa lei pelo sacrifício de Cristo, novos princípios entraram em vigor no período posterior, marcado pela graça e pela fé em Jesus. Conforme destacado em Romanos, vejamos. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O conteúdo das Sagradas Escrituras foi registrado visando nosso ensino. Encontramos valiosas lições na leitura do Deuteronômio, assim como em Malaquias e em outros livros do Antigo Testamento. No entanto, é crucial destacar que, embora toda essa sabedoria tenha sido documentada para o nosso aprendizado, nem tudo é aplicável à nossa realidade atual. O Antigo Testamento foi direcionado aos judeus que viviam sob a lei mosaica, em um período anterior à chegada de Jesus Cristo, antes do pagamento pelos nossos pecados e da chegada do sumo sacerdote. Vejamos o que Paulo disse, Existe um período que antecede o sacrifício e a ressurreição do nosso Senhor, caracterizado como a Era da Lei. Posteriormente, após o sacrifício e a ressurreição, entramos na época em que vivemos atualmente. Entre esses dois períodos, surgem amplas disparidades, principalmente porque o que era vigente no primeiro período, ou seja, a lei, perdeu sua validade no segundo período. O que se mostra eficaz no segundo período, a graça e a condição de ser filho de Deus por meio da fé em Jesus Cristo não estava disponível na fase inicial. Podemos extrair aprendizados do que era relevante no período anterior? Certamente. No entanto, isso não implica automaticamente na aplicação direta desses ensinamentos a nós. Ao ler os Salmos e os Provérbios, por exemplo, é possível obter orientações atemporais para a vida atual, pois representam a sabedoria eterna de Deus que transcende as eras. Por outro lado, ao explorar passagens específicas da lei, como aquelas relacionadas ao dízimo, aos sacrifícios de touros ou às celebrações em Israel, é importante reconhecer que, embora possamos aprender com essas passagens, elas não são diretamente aplicáveis a nós. Isso se estende a todo o contexto da lei mosaica, uma vez que essa legislação foi revogada com o sacrifício de Cristo. Comparativamente, é como consultar códigos legais obsoletos, dos quais podemos extrair conhecimento, mas que não são mais aplicáveis devido à sua desatualização. Vejamos o que Paulo disse para os Colossenses. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E novamente em Efésios vejamos, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Se a lei foi abolida, devemos reaplicar novamente? Embora possamos extrair aprendizados desse conceito, é crucial compreender que não se trata mais de uma legislação aplicável a nós. A lei foi totalmente revogada, incluindo o contexto do dízimo, que é intrinsecamente ligado a esses livros legais, como Levíticos, Números e Deuteronômio. O cristão não é compelido a dar o dízimo por temor de qualquer punição divina, pois o dízimo é um preceito da antiga lei judaica. Além disso, para aqueles que estão em Cristo, não há condenação, pois Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Assim, não se pode rotular como ladrão aquele que opta por não contribuir com o dízimo, pois essa é uma decisão pessoal e voluntária. Jesus criticou os escribas e fariseus que se preocupavam em pagar o dízimo, mas negligenciavam o amor ao próximo. Logo, muitos cristãos reproduzem essa mesma atitude ao enfatizar o dízimo em detrimento da caridade. Não há qualquer mandamento no Novo Testamento que exija o dízimo dos cristãos. No entanto, se um cristão opta por não contribuir ou reduzir sua contribuição, agindo de má fé, está se comportando como Ananias e Safira, que foram julgados por sua desonestidade para com Deus. É importante contribuir para a igreja com alegria e de acordo com o que estiver em nosso coração, sem sentir-se coagido por homens. Na prática cristã primitiva, as ofertas e a partilha de bens eram a principal forma de contribuição para a comunidade da fé. Devemos, portanto, cuidar para não nos tornarmos passivos, aceitando tudo sem questionamento, mas sim contribuindo de forma consciente e generosa. Segundo a lei, o dízimo era destinado à tribo levítica e aos sacerdotes pertencentes a ela. Esses sacerdotes recebiam e sustentavam-se por meio dos dízimos, pois não possuíam herança e eram responsáveis pela administração do Templo de Deus, onde os dízimos eram entregues. No entanto, com a destruição do Templo e o desaparecimento dos sacerdotes levitas, a instituição do dízimo perdeu sua base bíblica pela graça, uma vez que todos os crentes em Cristo são considerados sacerdotes e não há mais necessidade dessa tribo sacerdotal, vejamos, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. O dízimo foi estabelecido especificamente para o povo judeu e não para a Igreja de Jesus Cristo, como é evidenciado em Hebreus, que menciona que a lei exigia que os sacerdotes levitas recebessem o dízimo do povo, mesmo sendo eles descendentes de Abraão, vejamos, a lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. É crucial entender a distinção entre contribuir sob a lei e contribuir pela graça para não ficarmos sujeitos a maldições e obrigados a cumprir toda a lei, caso optemos por seguir um de seus mandamentos, como destacado pelo apóstolo Paulo em Gálatas. Aqueles que observam o mandamento da lei são compelidos a observar toda a lei. Vejamos, De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês, que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Somos servos do Senhor Jesus, não escravos de homens, e foi para a liberdade que ele nos chamou. Vejamos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Por preço fostes comprados, mas vos façais escravos de homens. Na época da lei, o dízimo era considerado como a principal causa das bênçãos sobre o povo judeu. E a bênção era uma consequência direta do cumprimento deste mandamento. O livro de Malaquias instrui, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha a maior abastança. Segundo essa perspectiva, a contribuição correta do povo judeu sob a lei era através do pagamento do dízimo, para serem abençoados. Entretanto, na era da graça, a principal causa das bênçãos sobre o povo cristão é o sacrifício de Cristo. Paulo, em Efésios, afirma que Deus nos abençoou em Cristo, não em dízimo. Vejamos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Tendo em vista que já somos abençoados, a maneira apropriada para os cristãos contribuírem sob a graça é conforme Paulo ensina aos Coríntios que diz, Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ao invés de motivar os cristãos a contribuírem voluntariamente na casa de Deus por amor, algumas autoridades utilizam textos do Antigo Testamento, como ameaças de repreensão ao devorador ou de roubo ao Senhor nos dízimos, para instilar temor nas pessoas e medo de maldição. Isso pode ocorrer porque tais autoridades dependem de altos salários pagos pelas igrejas ou temem que a obra do Senhor seja prejudicada sem imposição. No entanto, isso resulta em engano e desvio da verdade. Jesus ensinou que não se deve misturar o novo ensinamento da graça com os antigos mandamentos da lei, como exemplificado em Marcos, vejamos. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo romperá os odres e perder-se-á o vinho e também os odres, mas deita-se vinho novo em odres novos. Ele estabeleceu uma nova ordem e descartou o antigo conforme registrado em Hebreus, vejamos. Novo pacto. Ele tornou antiquado o primeiro. E o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Não devemos transformar o cristianismo em uma extensão da prática judaica. Toda essa confusão em torno do dízimo seria eliminada. Se nos esforçássemos mais para conhecer profundamente a palavra e amadurecer na fé, em vez de permanecermos como crianças espirituais. Devemos seguir o exemplo dos crentes de Bereia, que examinavam as Escrituras diligentemente para confirmar o que lhes era ensinado. O conceito de dízimo é estabelecido como um preceito da lei de Moisés conforme registrado em números. No entanto, é interessante observar que Abraão praticou o dízimo antes mesmo da lei, como mencionado em Hebreus, quando ele entregou o dízimo no lugar dos sacerdotes que ainda estavam em seus lombos. Essa prática do dízimo se tornou um pacto, como descrito em Deuteronômio capítulo 12, um acordo entre Deus e os israelitas. Contudo, é importante ressaltar que nenhum gentil ou representante da Igreja de Cristo estava presente para ouvir este pacto, o que levanta questionamentos sobre o comprometimento da Igreja com o dízimo nos dias atuais. Além disso, com a vinda de Jesus, houve o cumprimento de toda a lei, estabelecendo um Novo Testamento, conforme romanos vejamos, pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Assim, nem mesmo o judeu tem mais obrigações com a observância do dízimo após se converter a Cristo. O termo dispensação se refere a um período em que o homem é testado em sua obediência a uma revelação específica da vontade de Deus, conforme mencionado três vezes no Novo Testamento. Ao considerar os povos nas Escrituras Sagradas, identificamos os judeus, os gentios e a Igreja, que consiste em judeus e gentios. A prática do dízimo teve origem na dispensação da promessa, desde Abraão até Moisés. Durante esse período, Deus estava prestes a estabelecer o número de sacerdotes, 10% da tribo de Levi, que já estavam representados nos lombos de Abraão e que seriam seus descendentes, como mencionado em Hebreus, vejamos. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porquanto ele estava ainda nos lombos de seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Quando o dízimo foi instituído na lei, os levitas foram isentos de pagá-lo, pois o dízimo deles foi pago através de Abraão a Melquisedeque, uma figura do sacerdócio eterno de Cristo. Portanto, os sacerdotes levitas foram os únicos autorizados por Deus, de acordo com as Escrituras, a receberem o dízimo, não o sistema eclesiástico atual. Muitos irmãos indagam, Mas por que Deus tem me abençoado depois que tenho dado o dízimo? Se a palavra de Deus afirma que ele é misericordioso até com os maus, conforme registrado em Mateus, então certamente ele será ainda mais misericordioso com seus filhos, que generosamente contribuem para a obra do Senhor. Mesmo que não compreendam completamente a profundidade de sua contribuição, contanto que seus corações sejam sinceros diante de Deus, Ele os prosperará, independentemente do valor oferecido. Deus valoriza mais a misericórdia de nossos corações do que os sacrifícios que fazemos com nossas mãos. O sacerdócio levítico, estabelecido pela lei, foi abolido para que um novo sacerdócio, segundo a graça e eterno, fosse estabelecido. Agora, somos livres em todas as coisas, inclusive na forma de contribuir. Não há mais obrigação de pagar o dízimo, pois esse era um preceito da lei judaica. A contribuição agora é uma questão do coração, sem limite estabelecido, seja 0% ou 100%. Para ilustrar melhor, podemos usar o exemplo do adultério. Na lei, para evitar o adultério, a punição era o apedrejamento, conforme estabelecido em Levítico, capítulo 20. Na graça, para evitar o adultério, o incentivo é o amor a Cristo, conforme ensinado em 2 Coríntios, capítulo 5. Da mesma forma, na contribuição, na lei, o medo do devorador era o incentivo para contribuir, conforme descrito em Malaquias 3. Na graça, o incentivo para contribuir é o amor a Cristo, conforme destacado em 2 Coríntios, capítulo 9. Apesar de mudar o meio, o objetivo permanece o mesmo, evitar o adultério e contribuir para a obra do Senhor. Deus deseja revelar à sua igreja que vivemos debaixo da graça, não da lei. Quando tentamos usar a lei, mesmo para um fim justo, mas com meios equivocados, acabamos nos afastando de Cristo e caindo da graça. Nesse caso, somos compelidos a cumprir toda a lei, como Paulo nos adverte em Gálatas. É por isso que se torna um grave equívoco usar Malaquias na era da graça em que vivemos. Para muitos, Malaquias capítulo 3 se tornou um amuleto de sorte, especialmente no contexto do sistema religioso atual, que tende a confiar mais em práticas externas do que na fé. Infelizmente, algumas pessoas agem como aqueles que queriam apedrejar a mulher adúltera, prontos para julgar aqueles que não seguem estritamente as práticas religiosas, como dar o dízimo. Jesus provavelmente responderia a essas acusações da mesma maneira que fez com os fariseus na história da mulher adúltera. O que isso tem a ver com você? Assim como ninguém está perguntando sobre sua fidelidade conjugal, ninguém deveria estar inquirindo sobre sua prática de dar o dízimo. É importante lembrar que o Deus que fala em Malaquias é o mesmo que condena o divórcio em Malaquias. Mas raramente vemos esse assunto abordado nas igrejas. Não estamos promovendo a avareza, pois isso não é do agrado de Deus. O que importa é a maneira como contribuímos para a obra do Senhor com alegria e amor, não a quantia exata. O crente genuíno dá com generosidade, motivado pelo amor a Deus, podendo até contribuir com mais de 10% se assim desejar. Jesus certa vez disse para os fariseus, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tem desomitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer, sem omitir aquelas. Jesus estava dirigindo suas palavras aos fariseus da época, antes mesmo da formação completa da igreja com base nos fundamentos da graça, pois o ministério de Cristo ainda não havia sido consumado. O véu do templo ainda não tinha sido rasgado. Isso é evidente quando observamos que Jesus instruiu um homem leproso a se apresentar ao sacerdote e fazer a oferta pela purificação, de acordo com a lei. Os defensores do dízimo ainda argumentam que é uma tradição a ser mantida para evitar transgressões, assim como fizeram com Jesus em relação ao sábado e a lavagem das mãos antes de comer. No entanto, tanto o sábado quanto a lavagem das mãos eram tradições judaicas, não gentílicas. A questão é, então, só o dízimo se tornou a única tradição judaica mantida até hoje pelo sistema religioso no seio da igreja gentílica. Isso não é absurdo? Muitos estão sujeitos a uma lavagem cerebral religiosa porque o dízimo se tornou uma fonte de estabilidade financeira para muitos, embora Deus não necessite de nada, pois é o dono de todas as coisas e não depende das mãos humanas. Infelizmente, algumas igrejas têm se assemelhado à antiga igreja romana que usava as indulgências como fonte de lucro, fazendo com que os fiéis contribuíssem por medo da maldição, comprando sua salvação do inferno e do purgatório. Se um crente é considerado ladrão por não pagar o dízimo, como pode estar liberto? Isso nos leva a julgar o irmão e a questionar se o sacrifício de Cristo foi realmente suficiente em sua vida, algo que a igreja romana faz. Pare e reflita sobre tudo o que foi dito aqui. Não permaneça debaixo da lei, mas se optar por dar o dízimo, faça-o com uma consciência liberta, mesmo que pregadores ou outros façam o contrário. A verdade sempre deve prevalecer, como disse o apóstolo Paulo, tornei-me a casa o vosso inimigo porque vos disse a verdade? Vamos resumir as conclusões que alcançamos até o momento. Conforme observado, o dízimo fazia parte da legislação do Antigo Testamento, sendo uma das ordenanças que Deus entregou aos filhos de Israel por meio de Moisés. Havia dois tipos de dízimos distintos. O primeiro destinava-se aos levitas, enquanto o segundo era utilizado pelo próprio povo, seja em celebração diante do Senhor ou no terceiro ano destinava-se aos pobres e novamente aos levitas. O dízimo está intrinsecamente ligado à lei e, como tal, enquadra-se na mesma categoria que os sacrifícios de animais e as diversas regulamentações estabelecidas por essa legislação. Constatamos também que o Novo Testamento enfatiza claramente que a lei, juntamente com suas ordenanças, foi revogada pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Devido a isso, não praticamos mais o sacrifício de animais hoje. Se questionados sobre essa prática, respondemos corretamente dizendo, porque isso fazia parte da lei mosaica que não tem mais validade. Jesus Cristo, por meio de seu sacrifício na cruz, aboliu em sua carne a inimizade, a lei dos mandamentos contidos nas ordenanças. Não estamos mais sob a lei. A mesma razão que aplicamos para não sacrificar animais é válida para o dízimo. Este, assim como o sacrifício animal e outras ordenanças, era parte da lei mosaica. O que é válido para um é válido para o outro. A lei mosaica tornou-se obsoleta aproximadamente dois mil anos atrás, com o sacrifício de Cristo. Consequentemente, os sacrifícios de animais, o dízimo e outras ordenanças da lei também se tornaram obsoletos. Podemos aprender com essas práticas, mas isso não significa que devam ser aplicadas diretamente em nossas vidas. Assim, é o dízimo bíblico? Sim, é, pois está registrado na Bíblia. Contudo, é relevante e válido para os cristãos? Nesse aspecto, a resposta é não. O que é diretamente aplicável ao cristão em relação às ofertas é o que encontramos explicitamente escrito no Novo Testamento. O que encontramos lá não é dízimo e sim as contribuintes, as ofertas dadas com alegria de coração, de acordo com a capacidade de cada pessoa. A obra de Deus precisa de dinheiro, por isso, como cristãos assumimos a responsabilidade de contribuir na obra. O cristão de verdade, que entende a graça de Deus e ama o Senhor, sempre vai contribuir financeiramente na obra, seja com 10%, seja menos ou mais. devemos sempre contribuir segundo nossa capacidade. Portanto, se você já dá o dízimo, não tem problema você continuar, desde que entenda que você não está dando com base na lei, mas sim com base na graça de Deus. Entenda que tudo é contribuição para a obra. Não pense que você será amaldiçoado se não der o dízimo em determinado mês. Isso não é bíblico como já falamos, mas lembre-se, se você é cristão, o avanço do reino está sobre sua responsabilidade, pois Jesus Cristo deu uma ordem para a igreja para ir pregar, anunciar o evangelho. Nessa missão de anunciar o evangelho, a igreja vai encontrar pessoas que precisam de ajuda financeira. A igreja vai precisar locar um lugar para culto, ou seja, como você sabe, tudo hoje precisa de dinheiro e o crescimento da igreja depende também da ajuda financeira dos fiéis. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário sobre o que você achou desse vídeo. Seu comentário é muito importante para o canal. Deus abençoe. E aí Legenda Adriana Zanotto